Eu não me importo o que eles dizem, haha! For E.L.A. Fala galera do mal, aqui é o VanDepp e sim, o meu titulo é pra ser sarcástico. E não, não devo tá falando de nenhum de vocês, que quem tá no meu canal é tudo gente fina, eu gosto pra caramba, então pô, não vou falar mal de vocês, né? Então, e hoje, dia 9 de janeiro, eu cheguei em casa e decidi jogar, e ó, recebo essa mensagem. Já tinha jogado um jogo, e esse é meu segundo, e agora eu recebo essa mensagem de um cara que tinha acabado de me mandar uma mensagem não muito agradável. E eu já tô um pouco irritado, então eu decido ler a mensagem, vocês vão ver comigo aqui. UAV Online É um cara que não é muito simpático, ó, podre lixo default e... defaulteiro, desculpe, defaulteiro. Será que ele tá falando aqui default das armas? Eu não sei, cara. Porque eu não uso nenhuma arma default, mas tá bom, né? É... Tá, eu leio isso, o que tá passando pela minha cabeça agora, cara? Eu cheguei em casa agora há pouco, tomei uma chuva, quem tá em Brasília sabe que choveu mais que, sei lá mesmo. Pensa numa analogia pra bastante chuva aí. E aí, sabe, sabe quando começa a ficar, eu já não tava muito bem humorado, não... E eu pensei, aí eu fiquei pensando na mensagem, e aí, porra, já morri por um camp, olha onde o cara tá agora, tipo, parece provocação pra mim, né? Então, tô pensando, sabe... Ficou... Geralmente eu não respondo pra... Pra quem me xinga, porque acontece até bastante de... Sei lá, eu jogo bem, ou alguém conhece o canal e quer me xingar, sei lá, seu canal é um lixo... Ah, e o Raid Quita aí, é claro, né? E vamos ver a mensagem original. Vai camper, filha pro lixo. Isso eu acho que quer dizer, você vai se fuder camper, filha pro lixo. Tá, e vamos ver porque que ele mandou essa mensagem. A gente tava jogando com ele, isso foi jogo logo antes de vocês terem visto. E esse gameplay vai ser um pouco incoerente aqui. Não incoerente, mas eu não anotei nada, aí eu tô falando... Eu vou tentar falar do gameplay e um pouco da atitude dos brasileiros. Tá bom, e o cara acabou de me matar, ele tava escondido atrás do... Atrás do carro, né? Aí eu aqui, spawn... Eu editei... Olha o que acontece, calma aí... Oh, tô tomando um tiro. Ah, mato o cara, né? Aí eu sou camper, o cara me chamou de camper. Vamos ver, vamos ver no replay. Eu coloquei um replay pra vocês. O cara toma um tiro, eu uso sensibilidade alta e tático pra poder fazer exatamente isso. Eu engano o cara, eu atiro, pulo em cima do carro, mato ele. Tipo, eu não tô mexendo, eu tô descrevendo o que eu tô fazendo. Isso é camperagem, beleza. Eu acabei editando também um pouco o gameplay, assim, no começo, só pra... Sei lá, se eu tô correndo muito tempo ou se eu morro. Aí alguém me chamou de camper, ó. Esse é o lugar mais de camper, assim, em qualquer Call of Duty, talvez não. Vamos exagerar, mas... O que que eu faço? Eu vou atrás desse cara que não foi o que me xingou, mas tá bom. E o que eu queria falar é, tipo... Não sei, eu acho que um cara que... O cara tá me xingando só pra ser um insuportávelzinho, né? Tá me provocando e tal, e não tem que cair nisso não. Mas eu queria pensar um pouco na atitude das pessoas. Vocês viram, tipo, aquele recado dos boosters? Falando que é pai de família. Eu te garanto que gente que nem isso não é um pai de família. E não quer dizer também que seja um moleque adolescente que... Eu era adolescente e adolescente, assim, meio chatinho às vezes. E nunca fui... Nunca falei uma coisa dessas. E quando a gente fala... Eu já falei mal desse jogo. Muita gente aí... Os canais que vocês veem já devem ter falado mal. E o problema não é a... O problema não é o jogo em si, que também tem os problemas de spawn, né? Ó, matei o cara agora, né? Campeão. Mas sim a atitude das pessoas. E isso é uma coisa que, assim... Sim, a gente tá brincando de adulto aqui no YouTube, que é uma brincadeira, né? Que o Morocotó tá falando no Twitter. E... Mas... Porra, quando eu vejo uma atitude das pessoas de ficarem enchendo o saco, provocando... Sim, tem que ignorar, mas... Eu acho exagerado às vezes, entendeu? O cara me chamar de camper, o que que passa pela cabeça dele? É tipo... Pô, esse cara me matou. Então... E ele me matou bem e me humilhou. Não humilhou também não, né? Mas... Sei lá. Eu acho que passa por isso. Vou xingar ele aqui. É o camper... Entendeu? O cara não analisa o gameplay, porque... Eu mato mais ele pro final do gameplay. Então eu tô enrolando um pouco aqui. Não enrolando, mas tô explicando a situação. E eu fico meio... Não decepcionado, mas... Sabe? Quem tem um canal no YouTube também tem que lidar com esse tipo de coisa às vezes. Os caras xingando e tal. E... É muito fácil abstrair. Mas num caso que nem esse, eu faço um vídeo desse. Pra mostrar... Assim... O naipe de algumas das pessoas que jogam. E eu sei que vocês sabem disso. Vocês veem boosters. É... Alguns de vocês também são irritados. Eu fico irritado nesse jogo. Eu já dei rage quit. Mas... Por favor, né gente? Tipo... É... Eu não vou ficar xingando um cara. Eu já mandei pra um cara que era camper. Assim... Muito tempo atrás. É... Falei... Pô... Para de camperar. Às vezes eu falo uma coisa dessas, mas é mais de brincadeira e tal. Não de brincadeira, mas... Vocês entendem. E nesse caso, eu só... Eu queria... Assim... Com o canal... Eu tenho esse veículo que é o YouTube. Eu queria mostrar pra vocês... Assim... O que as pessoas estão fazendo e falando por aí. É... O cara me deu uma ideia de um vídeo. De lidar... De... Pra poder falar sobre esse assunto. Eu acho que aqui... Eu mato... Eu mato ele e o cara me chamou de camper por causa disso. Tipo... Eu pego a striker do outro cara. Eu analiso a porta. Tipo... Eu faço isso muito. E eu... Quando eu sei que as pessoas estão vindo atrás de mim por causa do spawn. Que você viu aquele flush. E eu avanço um pouco. Mas não muito. Porque senão ele vai saber. Mas quando o cara chega mais ou menos onde ele tá. Você vê que eu matei ele três vezes. É outro cara, mas... Ele fica frustrado. Então eu sei que ele tá vindo atrás de mim. Mas eu não fico camperando. Eu avanço e o cara tá pensando. Ele tá lá naquele canto. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Mas eu nunca tô naquele canto. Que eu não vou ficar esperando. Então... Esse é meu conselho pra vocês. Tipo... Você não precisa camperar. É... Se alguém te chamar de camper, cara... É... E você não for. Ignora. Não faça o que eu tô fazendo. Mas... Era só pra mostrar o absurdo. Que às vezes você tem que lidar numa situação. Que a gente tá jogando um jogo. Entendeu? Eu acho que... Mesmo o YouTube agora sendo uma coisa super legal. E esse jogo proporcionar várias ideias. E várias conversas. E inúmeros vídeos de milhares de pessoas. Não vale a pena. Entendeu? E o nível de maturidade. E... Sabe... Sei lá. A esportividade. Não existe. Eu não tô falando que esse cara em si foi camper. Mas eu não... Assim... Eu não gostei muito da atitude dele. E não é porque ele me xingou. Nem porque eu quero... Sei lá. Ensinar vocês uma lição. Mas eu queria só trazer... Iluminar não. Mas assim... Mostrar. Olha o camperando aqui. Eu queria mostrar pra vocês que... Que dá pra jogar esse jogo tranquilo. Que... Eu não camperei. Vocês estão vendo o gameplay. E eu acho que... Agora que eu vou... Que eu vou bater com o cara aqui. Eu mato ele. Eu mato o amiguinho dele da shotgun. Eu sei que ele tá na shotgun. Então eu me afasto. Vocês deviam fazer isso também. Analisar os jogadores. Pego a striker. Tô avançando. O cara volta né. Porque tipo... Ele tá todo bravo. Ó. Vamos ver pelo ponto de vista dele. Eu mato ele. Ele spawn aí embaixo né. Claro né. Os caras consertaram o spawn. Pô. Ele vai correndo. Não olha. Entra. Ele tomou. Tá ligado? Tipo... Vou falar o que sobre isso. Aí na próxima jogada. Eu morro um logo depois. Mato o cara que me matou com a shotgun. Ele tá subindo. Porque ele nasceu no mesmo spawn. E me mata né. Isso é normal. Aí o spawn é bom pra mim. Pra variar. Eu sei que o cara tá aí. Porque o cara não se movimentou muito. E o cara entra na minha frente. Então ele mata o cara da minha frente. Do meu time. E acha que sou eu. Entendeu? Não. Então ele desaparece. Aí eu vejo que tá acabando o jogo. Eu vejo que ele acabou de atirar em alguém. E eu avanço né. Aí ele toma só um. Ó. Tomar a facada de mim com default. Cara. É meio raro viu. Eu acho que isso irritou ele. Vamos ver. Que o cara fica me xingando. Me chamou pra um x1. No final do vídeo. Eu vou mostrar as mensagens. E é mais ou menos isso cara. Eu só queria falar um pouco sobre isso. Eu falei que o comentário ia ser mais aleatório que o normal. Tipo. O gameplay não foi tão bom. O resultado 24-12. Eu nunca postarei esse jogo em circunstância normal. Mas eu só queria que vocês pensassem um pouco na atitude de vocês. Assim. Sendo adulto. Ou sendo adolescente. Isso aqui é um jogo. Vamos se divertir. É. O cara me xingou. Tá. Mas esse tipo de cara. Não sabe. Esquece. Aí aqui ó. KKK. Você é noob. Pô. Valeu. Então vamos ver. De novo. Você é noob. Aí o cara quer me chamar pra um x1. Eu sei que vocês fazem um x1 velho. Mas. Não prova nada. E eu acho que eu teria ganhando esse cara no x1. Mas. Eu ignoro. O cara manda noob. Daqui a pouco eu mando uma mensagem pra ele que vai ser famoso no YouTube. É mais ou menos isso. Eu só queria. Trazer a tona. Entre aspas né. É. Esse tipo de. Atitude que tem muito na Xbox Live. Que me cansa um pouco. E. O cara como jogador. Eu não sei. Eu analisei os jogos. Teve o. Host Migration. É mais ou menos isso. É. Por favor. Me sigam no Twitter. Eu espero que o comentário tenha sido agradável. Ou bom. Porque eu fiquei meio falando aleatoriamente aqui. E é isso galera. Até. Até o próximo. Um abraço. Tchau.